Meu nome é Anderson Gouveia, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, e me conhecem como Preto Bronx. Diego Ventura, Adler Barros e Bidu, baixo, percussão e percuteria. Na verdade, são amigos, né? Amigos de outras vivências aí. É muito bom a gente sair do nosso bairro, ser inspiração do bairro, nas letras, e hoje estar podendo gravar algo onde nasceu, onde foi criado. Isso daí, pra mim, é um presente que eu tô dando pra eles e recebendo deles também, da comunidade aqui, que é o Gramoré. Próximo ano, gravar mais algumas músicas, né? E fazer mais vídeos e mais divulgação e mais shows e mais tudo. E fazer música, que é o que eu amo. Comecei na dança, dançando break. E em 1995, comecei a fazer as composições, né? Fazer música, fazer letra de rap. E até hoje, tô aí, envolvido no movimento hip hop. Eu tô muito honrado, assim, de ter sido convidado por vocês, primeiramente, né? E a gente fazer esse trabalho junto, pra mim, eu acho que já era um tempo que deveria ter acontecido, né? E a gente tá conseguindo realizar isso agora. E é muito importante pros artistas, né? Principalmente como eu, independente, né? A gente começar a divulgar Natal pra o mundo, né? Essa letra é um meio de sair um pouco da minha zona de conforto, também. Já sou do rap, né? Mas não que eu perca minhas influências. Que também, o Bossa, também é uma influência, né? Música brasileira, assim como o rap, né? E eu quis fazer essa mistura, nesse trabalho novo, o Alter Ego. Música Música